Ministro, assunto combatente de libertação nacional, russo artes marciais no rituais, sai autor para desenvolvimento. E a âmbito de celebração do Loro Nacional de Juventude, Loro Kua Suain, Loro San Loro Sengrua, no fulano de novembro, e a fato desse município Armeira, ministro assunto combatente de libertação nacional, Júlio Saramento Metamalik, Hateten, artes marciais no artes rituais Sira, Macri Cusso e Timornyan, no russo, ato sai renei san autor para desenvolvimento. Há uma mensagem único na geração artes marciais Sira. Por favor, ele respeita mal. Respeita mal o mal, Sira. A tu cria amizade, paz, baitaneraim, a tu haluta no povo, a que mate. Seu cunamal, cari, que é la maó, respeita, pesate, Sira. Seu pesate, cari, respeita, vá, corca, Sira. Corca, Sira, respeita, vá. Corca, Sira. Tama Sira, néhoto, maka rico e timornya. Mas la bela saifale, aitarak baone rae rasi. La bela saitarak baone uma rasi. La bela saitarak baone nação rasi. Fundador Região 4, Ernesto Dudu. Sujeração Fonsira, ato investean e setor educação. Aani Sira, ato investean e setor educação. Organiza saibam baarek, nao generai. Ogin ministro temi. Organiza saibam baarek. Maizau, aum da beidnika suru ema baarek, metaga na maquina. Ovel semo saib toba loron, o tu mei o se mate. Ovel semo tu matasi, o saibano o se mate. O brto é outro. o que é isso? Então, eu não vou fazer isso. Então, eu tenho que fazer a população que não faz isso, mas não faz isso. Enquanto a atividade, nós organizamos o Grupo Resistência Neon Metin, com a presença do Vice-Ministro Sauda, o Secretário Estado de Comunicação Sosial, o Vice-Ministro Agricultura do Pesco, e o Reitor WMT. O Municipio de Justine Ano, com a RTT. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o comentário para receber notificações.